Uns amam, outros odeiam. Este é o Piqui. Nosso velho conhecido ganhou agora um dia só pra ele. No último dia 28 de agosto, foi publicado no Diário Oficial do Estado o Dia do Piqui. A data escolhida é 23 de outubro. A data comemorativa agora faz parte do calendário cívico e turístico do Estado, o que deve aquecer ainda mais as vendas do Piqui. A iniciativa também vai incentivar a criação de festivais em comemoração à fruta típica de Goiás. Na Ceasa, desde 2019, o pessoal faz a festa do Piqui, mas agora, com o dia estadual, a comemoração será ainda melhor. E agora, com o ensejo da lei, vai ficar mais ainda fortalecido e vai se tornar cada vez mais a tradição aqui na Ceasa, a festa do Piqui. E por falar em Piqui, a fruta chegou mais cedo ao mercado neste ano. Geralmente, a safra começa na primeira semana de setembro e vai até a primeira quinzena de março. Esse Piqui é o mineiro. Esse, de forma, vamos dizer assim, temporão, é um produto que o Piqui mineiro, ele costuma entrar aqui no mês de dezembro. E, excepcionalmente, esse ano, ele antecipou, e segundo a informação, que esse é um temporão que chegou antes do tempo. E está aí, já chegou, chegando, né? E agora também é que vai vir o do Tocantins, que já está chegando no mercado. E logo daqui a mais uns dez dias, começa a entrar o Piqui goiano. Com a chegada dos caminhões lotados de Piqui, a procura começa a crescer. Hoje, uma caixa da fruta com sete litros custa noventa reais. E quem prefere o Piqui limpo, sem a casca, tem a opção de comprar a bandeja por dez reais. A tendência daqui pra frente, a partir do momento que vai chegando, vai abaixando de preço. Deve ir a uns quarenta reais, na época do pico da safra mesmo, vai em torno de quarenta, cinquenta reais. Goiás é o maior produtor de Piqui do Brasil, ficando à frente de Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Bahia. Oitenta e cinco por cento da produção goiana vem da região norte do estado. No passado, nós registramos quase 12 mil toneladas de Piqui, que foram ofertadas aqui dentro do mercado da Seasa. Então, é uma quantidade bastante considerável, vamos dizer assim. É Piqui pra mais de metro, né? Porque nós temos uns 30 anos de trabalho aqui, né? É uma referência porque são bastante conhecidos, né? E o Piqui que os goianos sempre gostam, né? Aliás, não tem nenhum goiano negro que não gosta de Piqui, não é isso? Seja pequeno ou grande, com o arroz ou no frango, o Piqui é uma paixão antiga dos goianos. Ela é o Piqui aqui de Goiás. É o Piqui aqui de Goiás.